o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano chegando para trazer aí o vídeo do segundo baú para você tá pegando aí aquela skin muito top que é do pirata aqui do gta online então se você curte esse tipo de vídeo mano já vai deixando aquele likezão maroto em para fortalecer galerinha e ela ia ontem eu fiz o vídeo mostrando aí o primeiro baú onde você coloca coletar né e eu vi uma galera mano já vou me direcionar para lá enquanto eu vou falando e que você já vai deixando aquele lá que são aí para deixar aquela moral né então cara eu vi uma galera falando ontem sobre é fazer aí um mano não tem nenhuma moto legal nessa conta velho deixa eu ver aqui o ladrão duro não pegar sem burro que nem sei que modesto então é falando que dava de fazer você entrando duas vezes nossa que moto barrela que eu peguei falando como você pegar nossa você saindo da sessão você conseguiria pegar novamente o mesmo baú várias vezes e muita gente até conseguiu ontem pegar mas hoje a rockstar já atualizou essa parada mano e não dá mais cara tá então se você tá tentando aí você não vai conseguir mano porque a rockstar atualizou e não está dando mais você pegar o mesmo baú várias vezes você saindo da sessão e entrando novamente não dá mais cara agora você tem que pegar é de acordo com os dias mesmo mano e até melhor né velho que cara sacanagem ficar pegando assim né mano do evento é para você pegar um por dia né mas é a minha opinião né comenta aí a sua vamos lá galera ontem é ele estava localizado ali na frente para onde está indo era onde estava o primeiro baú tá o segundo baú de hoje mano ele vai estar aqui ó para lá lá para aquelas bandas de lá tá vou marcar já aqui no mapa para gente ir para lá ó você vai se localizar simples assim ó o jeito mais fácil é aqui ó aqui é os lost certo e aqui você vai aqui nessa ruazinha dos lost aqui você sai para cá e aqui você vai entrar aqui nesse riachozinho aqui ó tá vendo essa pontinha bem aqui ó você ele tá bem aqui ó bem aqui nesse vão ou nesse primeiro ou aqui nesse segundo tá é só você vir para cá que você vai localizar ele tá então vamos para lá eu vou pegar por aqui por dentro aqui mesmo eu acho que poderia chamar um avião cara frente mais rápido eu acho que nessa conta aqui eu acho que eu tenho um avião deixa eu ver se eu tenho aqui um avião deixa eu sair aqui ai bati peraí e essa motinha aqui eita eu caí então cara e aí toda vez que você coletar esse baú você vai coletar sete vezes ele certo você coletando ele ruban frog e salvage suíte do do cuban frog meu deus do céu não tenho nada mano essa prova então você coletando ele mano são sete baús no final dos sete que você vai conseguir pegar o desbloquear o traje que é um traje muito da hora né e também cada vez que você desbloqueia um você ganha mano não veio aqui perto caraca eu tenho que ir de moto mesmo você cada vez que você desbloqueia cadê minha moto sumiu também vamos pegar aqui uma sandiquinha aqui então toda vez que você desbloqueia um você você ganha 20 mil cara tá toda vez que você desbloqueia um você ganha 20 mil e isso mano para quem tá começando agora é uma maravilha né mano 20 mil assim todo dia você vai lá e passa os nossos vídeos aqui vai saber onde é que está a localização dele já vai direto lá nele já coleta 20 mil e no final você ainda tem aquele traje muito da hora velho eu tentei gravar agora há pouco na minha conta principal peguei janela e eu fui através dela que eu fiz tentei né ficar entrando e saindo da sessão trocando de sessão fechei o jogo entrei novamente no jogo e tudo mais mas não deu certo cara não tá dando mais então você vai ter que fazer mesmo na raça mesmo durante os sete dias se quiser pegar quem conseguiu fazer ontem no dia 25 beleza hoje eu acho que dia 26 aliás quem conseguiu fazer dia 26 beleza pegou né mas hoje dia 27 sexta-feira 27 de agosto a data gravação desse vídeo não está dando mais cara tá galera talvez o vídeo fica um pouco longo e recomendo você não adiantar o vídeo aí mano para dar essa força para a gente aqui beleza vamos lá vamos atrás desse nossa essa motoca que eu peguei aqui também isso aqui mano é até bom porque você vê que não precisa ter um carro um mal pressa um helicóptero para você tá fazendo essas missões vinhas básicas né mano vamos entrar aqui ó ó lá naquele final lá que vai sair vou perder essa moto ele eita nossa essa aqui é a a conta do meu filho mano ele vai ficar pistola mas uma moto perdida vamos lá vamos lá corre aqui ó chegou aqui nessa localização às vezes ele tá nesse ponto aqui e às vezes ele tá lá na frente então ele pronto vai tá lá na frente vamos lá e corre 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 lá está já dando daqui já dá de ver ó olha lá olha lá tá aqui o baúzinho esse é o segundo baú tá então ó quando você coletar ele aqui ele aqui ó beleza aí tá o bar quebrado e aqui tá o baú ele começa a fazer esse barulhinho coletando ele você ganha 20 mil vamos coletar aqui o nosso olá o baú do naufrágio ganhamos mais 20 mil ganhamos uns rp zinho ali de boa e o 2 de 7 tá coletado então já deixa o like bebê então é isso galera esse é o vídeo espero que vocês tenham curtido aí o vídeo deixa seu like aí comenta aí se você conseguiu já pegar o traje se você fez aquele buzinho não e se deu certo ou se você tá tentando fazer um vídeo no bug novamente comenta aí também belezinha então é isso galera vou ficando por aqui fiquem todos com Deus e o opa que que é isso que eu coloquei aqui mano calma aí peraí eu buguei aqui mano então é isso fiquem todos com Deus e eu ó fui galeria valeu uhuuu